Nem todo herói usa a capa, meus amigos. Após muita gente pedir um PES 2023 de PS2 com Brasileirão, o MR Games foi lá e lançou seu próprio PES atualizado com times brasileiros. Então, todos os créditos aqui vão pra ele e o canal dele vai estar na descrição, beleza? Se quiserem apoiar o trabalho do MR Games, é só ir lá e dar uma força, rapaziada. Queria mandar um salve aqui pros membros do canal, sou grato por todos vocês de coração mesmo, rapaziada. Forte abraço e tamo junto. Esse PES tá disponível pra todo mundo jogar, dá pra ver que o MR Games se esforçou bastante pra trazer esse jogo. E nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas novidades do game pra você. Então, se te ajudar, deixa o like pra retribuir, se inscreve no canal pra mais PES e Bombapete. Lembrando que pra rodar no celular você precisa do AETS-X2, não é o PPSS-PP, rapaziada. Tem muita gente que se confunde. Então, os tutoriais vão estar aí na descrição, beleza? Então, rapaziada, essa aqui é a capa do jogo, né? Pro Lionel Messi, como vocês podem estar vendo. Aqui vocês vão observar que temos a UEFA Champions League. Temos a Copa Libertadores, a Master Liga, Ser Uma Lenda, Jogador Mundial, Liga e Copa, beleza? A gente vai estar dando uma analisada agora nos times brasileiros. Então, rapaziada, tamo aqui no Brasileirão, como vocês podem estar observando, ó. Tudo certinho aqui com os seus respectivos times. Vou estar mostrando alguns elencos aqui pra vocês, ó. As faças, como sempre, muito top, cara, no PES. Tem uma qualidade, é, um pouco superior à qualidade do Bomba Pet, já que o PES, ele normalmente é feito em cima do PES de 2014, né? E o Bomba Pet em cima do PES, né? O Ninguém Leve em 10, se eu não me engano. Então, tem um, meio que um up de qualidade aqui em questão de textura, né? Modelagem também dos jogadores. Ah, Elize, mas ainda é ultrapassado, tá ligado? Sim, é ultrapassado, mas eu falo que é um pouco, é, um pouco melhor, tá ligado? A qualidade da textura. Então, eu acredito que dá pra fazer um, sei lá, uma face melhor, uma parada melhor aqui no PES, tá ligado? É, então vocês estão vendo aí, ó, tô agora no Atlético Mineiro aqui, tô com o Corinthians agora aqui, ó. Ah, Elize, tá desatualizado. Mano, o jogo é de graça, cara, não tem do que reclamar, ó. Ah, eu não quero Júnior Moraes. Você vai lá em editar e remove o Júnior Moraes, cara. Coisa fácil de fazer, ó. Mas tá aí, ó, jogo pra você. Ah, o Adson saiu, Elize, é só você ir lá e remover, mano. O jogo é de graça aí, ó, o MR Games deixou pra vocês, ó. Não tem muitos editores de PES, então, é, há um tempo aí tinha muita gente. Ah, Elize, traz o PES de PS2, traz aí pra gente, não sei o quê. Mano, não tem, não tem muitos editores de PES, tá ligado? Então, é um pouco complicado de encontrar o PES do PS2 atualizado. O Mateus do WJD, ele editava, né, só que ele parou. Normalmente eu trazia o do Mateus aqui no canal, né, pra galera. Aí, ó, já tem o tal do Paiê, sei lá, Dmitry e Paez, sei lá, com o meio, o nome desse cara, acho que é esse mesmo. É, tinha o Mateus da PJ dele, editava o PES, só que ele parou, tá ligado? E o dele era que eu trazia mensalmente aqui pra vocês, quando eu comecei a trazer jogos de futebol. E ele não edita mais, tá ligado? Mas eu vou trazer depois uma outra versão de PES aí, beleza? E a do JR Play também. Só que ele não edita time brasileiro, tá ligado? Na verdade, o cara é gringo, o cara que faz o JR Play. Ele é gringo e ele traz, tipo assim, no idioma pra... Vários idiomas, tá ligado? Traz pro Brasil e, enfim, outros lugares também. E ele consegue trazer, pelo menos, a narração em português e o jogo em português também, tá ligado? Então, esse é o bom. Mas time brasileiro, ele não traz, tá ligado? Então, é só time gringo mesmo, que estão ligados aí. Então, estamos aqui no São Paulo, né? Vocês podem estar vendo, eu vou comentando de fundo e passando de jogadores. Aí, tá o Lucas Moura aí, ó. James Rodrigues. Talvez, se vocês apoiarem bastante, cara, o MR Games, ele vá atualizando devagarzinho algumas coisas que faltam, alguns informes ou coisas do tipo, tá ligado? Porque dá muito trabalho mesmo, velho. Tem muita coisa do jogo, porque, infelizmente, tem que comprar kit, tá ligado? Pra você poder adicionar. Tem que comprar kit de uniforme, kit de face. Ah, eles... Oxe, o Luan tá aqui fazendo... O Luan tá fazendo o que aqui no Fortaleza, meu Deus do céu. Ah, é... Mas, enfim, tem muita coisa que é paga, tá ligado? Tem que comprar face do seu próprio bolso pra poder colocar no jogo. Tem que comprar uniforme, tem que comprar estádio, né? Tem gente que trabalha com essa parada aí, ó. Com modelagem, textura. Tem que ter que tirar do seu próprio bolso pra poder colocar no game, tá ligado? No game que é grátis. Então é um pouco complicado. É... Mas, pra quem não se importa, tá ligado? Com essa parada de... Ah, eles... É... Tá faltando a face de tal jogador. Tá faltando isso, tá faltando... Pra quem não se importa, cara, vai se divertir, velho. Eu mesmo vou jogar essa versão aqui do patch, cara. Porque eu não me importo. Se tá faltando isso, tá faltando aquilo. Às vezes a galera reclama de coisa besta, tá ligado? Um único jogador que tá num time que não era pra tá... Ah, eles... Mano, primeiramente não sou eu que edito. Os caras reclamam como se eu te editasse. E segundo, cara, que você pode ir lá em editar e transferir o jogador em menos de um segundo pro outro time. O pessoal reclama de barriga cheia, velho. Mas é isso. Tá aí o jogo, mano. Eu não vou mostrar o resto dos times. É... E é isso. Se vocês gostarem aí, rapaziada, do jogo, vão lá no canal do MR Games. Deixa um like aqui também no vídeo. É... Se inscreve lá, se inscreve aqui também. E eu vou deixar a gameplay aí de fundo, como eu sempre faço aí, beleza? Então... Tamo junto. E... É nóis! Tudo pronto. Marielson Alves da Silva autoriza... Olha, não tá rolando, não. Começou a correria primeiro. Agora sim. Bala rolando. Está valendo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Dá essa moral. Obrigado. Itaú, personalité. Mais digital, mais próximo, mais personalité. E... Que joga entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Porque ele era mais meio ofensivo, né? Ah, mas é um volante que sabe jogar. Marca aqueles espaços certos. Não é aquele que só rouba a bola, não. Ele rouba e tem bom passo. De cabeça... Fez a defesa. Vinícius. Esperando o cruzamento. E tome levantamento pra área. Vai bater pro gol! Joga pra escanteio. E tome levantamento. Vai trabalhando, dominando. Tentou a jogada. Se apresenta como um ponta. Bala pra ele. GOOOOOOOL! LEVA um pouco de azar. Ganhou, foi pra área. Aquele gol por cobertura espetacular. Experimentou e jogou sobre o gol. E apenas tiro de meta. Ficou sem chances pro cruzamento. Ninguém se aproximou. Acho que joga entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Ele era mais meio ofensivo, né? Ah, mas é um volante que sabe jogar. Marca, tem os espaços certos. Não é aquele que só rouba a bola, não. Ele rouba e tem o bom passo. E logo mais depois do futebol, o Profissão Repórter mostra como estão artistas que o programa conheceu há 10 anos, buscando a fama em vários cantos do país. Caco Barcelos e sua equipe no Profissão Repórter. Fim de papo no primeiro tempo. Tem que mudar o modo de jogar pra tentar vencer uma partida. Está ganhando de 1 a 0.